Música Pula fogueira ia ia, pula fogueira iô iô, bom dia pra você, seja muito bem vindo, meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora nós estamos entrando no ar com o programa Carro Bendez aqui pela RIC TV Record até as 9 horas da manhã, você vai conferir o arraiá de ofertas do programa Carro Bendez, isto mesmo, aqui não tem pipoca, nem pinhão, mas tem ofertas de montão estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville, afinal de contas eu estou na Marquês de Olinda, estou na Ronda Gabivel, tem Ronda Gabivel também em Jaraguá do Sul, com ofertas incríveis pra você vale a pena você aproveitar, olha só a primeira, nos seminovos da Ronda Gabivel, nós preparamos pra você este Citroën C4 Lounge, é um tendência 2.0 câmbio automático o ano dele é 2014, por R$ 49.990, apenas R$ 49.990, agora olha só este Toyota Corolla Altis, este é maravilhoso, motor 2.0 câmbio automático o ano é 2016, por R$ 89.990, só R$ 89.990, agora olha só este Golf Motor 1.4 câmbio automático este é um TSI Turbo, o ano é 2014, por R$ 67.990, apenas R$ 67.990, agora olha que coisa linda este HB20 sedã é um Comfort 1.6 2016, oferta dos seminovos da Ronda Gabivel, só R$ 47.990, apenas R$ 47.990, agora para fechar as ofertas dos seminovos da Ronda Gabivel, nós preparamos este Renault Logan, é um modelo Expression Motor 1.6, o ano é 2016 por R$ 38.490, apenas R$ 38.490, então pula a fogueira, vem para cá, pula a fogueira, até as 9 da manhã aqui na RIC TV Record, você vai conferir as melhores ofertas, afinal de contas este é o arraiá de ofertas do programa Carro Bendez aqui não tem pipoca, nem pinhão, mas tem ofertas de montão, Carro Bendez agora aqui na Nissanic Seminovos a gigante da Dona Francisca, quer um seminovo, mas com cheirinho de novo, então vem para cá vem para a Nissanic Seminovos, porque aqui tem as melhores ofertas, Eduardo, bom dia bom dia Fábio, as melhores festas estão aqui, vem para cá, eu selecionei os melhores carros para você vem, melhor negociação está aqui, melhor avaliação está aqui, então corra que esta semana eu vou vender o patinteiro então vem para cá. Muito bem, então confere comigo a primeira oferta da Nissanic Seminovos eu tenho para você esta Nissan Frontier, ela é completa, é uma ataque a diesel 4x4 o ano é 2015, oferta impertível da Nissanic Seminovos, apenas R$ 93.900 eu disse só R$ 93.900, agora olha a segunda oferta, Nissan Marte, essa é um SV 1.6, é um zero emplacado ano 2017, neste você vai dar uma pequena entrada, que pode ser parcelada, mais parcelas de R$ 699, eu disse só R$ 699, vale a pena, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta HB20 Comfort, este é um ponto zero em um sedã 2015, por R$ 37.900, apenas R$ 37.900, agora olha só este Peugeot 408 este é um Aluri 2.0, o ano é 2016, tabela FIP R$ 68.200, aqui na Nissanic Seminovos, ele vai para a sua garagem por R$ 64.200 é R$ 4.000 de desconto, eu disse, R$ 4.000 de desconto legal, olha a outra oferta, Gol G6, este é um ponto 6, este é um trendline o ano é 2017, é um zero emplacado, oferta da Nissanic Seminovos, apenas R$ 41.900, eu disse, só R$ 41.900 manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, entra em contato agora com a Nissanic Seminovos a gigante da dona Francisca, mais uma super oferta, Lifan 530, este é um ponto 5, é um sedã 2015 tabela FIP R$ 31.300, aqui na Nissanic Seminovos, apenas R$ 28.900, eu disse, só R$ 28.900 agora para fechar as ofertas da Nissanic Seminovos, nós preparamos para você esta Duster Tech Road 1.6 o ano dela é 2013, por R$ 40.900, eu disse, apenas R$ 40.900, então quer fazer um grande negócio? quer trocar de carro? Vem para cá, vem para a Nissanic Seminovos, que tem as melhores ofertas, esperando por você você merece começar a semana com o Renault Zero Kilômetro na sua garagem? claro que merece, então vem para cá, vem para a nova Globo Renault do bairro Glória afinal de contas, a nova Globo Renault do bairro Glória tem ofertas incríveis para esta semana e mais, para esta semana, tem lançamento também, Nízio, bom dia! Bom dia, Fábio, isso mesmo, super lançamento da Renault, o Renault Quid, ao SUV dos Compactos vem para cá, me procure, meu nome é Nízio, estou aqui para facilitar tudo para você vem para cá, me procure, estou te aguardando, mas vem já! vale a pena você vir para a nova Globo Renault do bairro Glória e conferir de perto o lançamento do Quid, você vai se surpreender, mas na nova Globo Renault do bairro Glória tem também ofertas incríveis, olha só a primeira, Duster Oroca Expression completa a partir de R$ 69.990 R$ 69.990 tem também nesta semana, Sandero Autentic completo a partir de R$ 38.490 a partir de R$ 38.490 manda agora o WhatsApp que está na sua tela e entre em contato agora com a equipe de vendas da nova Globo Renault do bairro Glória para esta semana tem o Captur 1.6 Elzen Câmbio Mecânico a partir de R$ 79.990 R$ 79.990 nesta semana tem também na nova Globo Renault do bairro Glória Sandero Step Away a partir de R$ 58.700 isto mesmo, a partir de R$ 58.700 e a nova Globo Renault do bairro Glória tem também a pré-venda do lançamento Renault Kwid a partir de R$ 29.990 com opcionais, é o SUV dos compactos você vai se surpreender, não perde tempo e vem para cá, vem para a nova Globo Renault do bairro Glória afinal de contas, você merece ter um Renault 0km na sua garagem está chegando o lançamento mais esperado do ano o Kwid, o novo compacto da Renault compacto? a auto desse jeito? hum hum e a suspensão? o Kwid é o SUV dos compactos uau, é lindo já posso reservar o meu? claro que pode, com preço exclusivo de pré-venda e combina comigo, não combina? é, compacto né? o SUV dos compactos entra lá e reserva o seu ó esta é a semana para você trocar de carro aqui na Baris Semi Novos esquinas da Itajei e Cobb Dom Batista porque nesta semana vai acontecer o arraia de ofertas da Baris Semi Novos ofertas incríveis para você olha só a primeira eu tenho para você este Gol G6 é um Trendline 1.0 este é o 2017 é um zero emplacado por R$ 35.900 apenas R$ 35.900 agora olha só este Audi A5 é um Sportback ambiente o ano dele é 2011 por R$ 77.900 apenas R$ 77.900 agora olha só este Ford Fusion este é um Titanium é um 2015 está maravilhoso por R$ 79.900 apenas R$ 79.900 manda agora o WhatsApp que está na sua tela este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas da Baris Semi Novos aqui tem as melhores ofertas mais uma super oferta Fox Highline este é 1.6 o ano dele é 2015 por R$ 44.490 apenas R$ 44.490 agora olha só esta nave Mercedes-Benz ML500 esta aqui é uma 4x4 é uma 5.0 V8 o ano é 2006 de R$ 82.000 por R$ 69.900 só R$ 69.900 agora olha só que coisa linda este Figate Punto é um Evo Sporting é um Dual Plus 1.8 2016 por R$ 49.490 apenas R$ 49.490 agora para fechar as ofertas da Baris Semi Novos nós preparamos para você este Cinco em Tchenco é um Figate 500 este é um Cabriolet 1.4 2013 está maravilhoso por R$ 55.490 por R$ 55.490 só R$ 55.490 então você não pode perder esta semana é a semana que você vai trocar de carro aqui na Baris Semi Novos Esquinas da Itajaí com a Dom Batista afinal de contas as melhores ofertas estão aqui compra direta do carro Vendez agora aqui na Dona Francisca número R$ 2.362 afinal de contas eu estou na L-Car Multimarcas que preparou para este domingo ofertas incríveis vale a pena você vir para cá L-Car Multimarcas olha só a primeira oferta eu tenho para você aqui na L-Car Multimarcas este Ford Fiesta S1.6 este é um sedã completo ele vem com computador de bordo ar-condicionado vidros e travas elétricas o ano é 2013 oferta da L-Car Multimarcas por apenas R$ 34.900 eu disse só R$ 34.900 agora olha só este HB20 Premium este é motor 1.6 ele é completo ar-direção vidros e travas elétricas o ano é 2014 por R$ 39.900 eu disse apenas R$ 39.900 eu estou aqui na L-Car Multimarcas na Dona Francisca número R$ 2.362 as melhores ofertas você encontra aqui na L-Car Multimarcas olha esta outra super oferta Figate Palio este é um atrativo 1.0 o ano dele é 2013 ele é completo com apenas 22 mil quilômetros rodados por R$ 28.900 eu disse só R$ 28.900 agora olha só esta outra oferta Figate Palio Economy este é 1.0 com ar-condicionado o ano dele é 2010 por R$ 18.900 apenas R$ 18.900 agora para fechar as ofertas da L-Car Multimarcas nós preparamos para você este Chevrolet Astral Vantage é um 2.0 o ano dele é 2010 este é com ar-condicionado direção vidros e travas elétricas ele é completo motor 2.0 por apenas R$ 25.900 eu disse só R$ 25.900 então você quer trocar de carro quer fazer um grande negócio vem para cá vem para a L-Car Multimarcas que está de portas abertas esperando por você compra direta do carro V10 agora aqui na Coronel Procopio Gomes de Oliveira esquina com a Inácio Bastos afinal de contas eu estou na Dair Motos quer uma moto parcelada na promissória vem para a Dair Motos quer um carro parcelado na promissória vem para a Dair Motos porque aqui Eduardo tem as melhores ofertas bom dia bom dia Fabio é isso aí mesmo aqui na Dair Motos nós temos condições facilitadas é só aqui você vai encontrar inclusive preparamos algo especial para você brinde na compra do seu veículo Fabio muito bem então confere comigo a primeira oferta da Dair Motos eu tenho para você esta Ronda Fan é uma 150 ESD com partida elétrica o ano dela R$ 2.011 por R$ 5.390 apenas R$ 5.390 agora olha só esta Ronda é uma XR Tornado R$ 250 cilindradas o ano dela R$ 2.013 por R$ 6.490 só R$ 6.490 aqui na parcelamento na promissória não perde tempo manda agora o Whatsapp que está na sua tela mais uma super oferta Ronda Bis ESD o ano dela é R$ 2.011 por R$ 5.290 R$ 5.290 e agora para fechar as ofertas do Adair Motos nós preparamos para você uma super promoção para este Fusca que já foi apresentado na semana passada Eduardo exatamente Fabio estamos preparando algo ainda melhor para você cliente e amigo que é um brinde que quem levar vai ter esse brinde maravilhoso Fabio maravilha então confere comigo o Fusca do Adair é um Fusca ano 72 duas portas é o 1300L ele vai para você com um carburador uma toca de ratos uma mala vai também com cobertor pulgueiro vai com cone de sinalização e aumentaram os brindes agora você leva também um champanhe mais um relógio de pulso isto mesmo um champanhe e mais um relógio de pulso é para você aproveitar então não perde tempo e manda agora o WhatsApp que está na sua tela afinal de contas ofertas assim é só aqui no Adair Motos compra direta do carro Vendez agora aqui na rua Blumenau número 2300 afinal de contas eu estou na Confia Auto Multimarcas você precisa ter confiança na hora de trocar o seu carro então vem para a Confia Auto Multimarcas que hoje está com muitas promoções e loja aberta até o meio dia Ricardo bom dia é isso aí Fabio bom dia loja aberta hoje até o meio dia transferência e tanque cheio hoje promoções imperdíveis exatamente muito bem então confere comigo a primeira oferta da Confia Auto Multimarcas eu tenho para você este novo Citroën C3 é uma exclusiva 1.6 VTI 120 cavalos câmbio automático mais pedal shift com apenas 29 mil quilômetros rodados está na garantia de fábrica o ano é 2016 por 48 mil e 800 eu disse apenas 48 mil e 800 agora olha só esta Chevrolet Captiva esta é uma Sport 2.4 170 HP o ano é 2010 câmbio automático mais Tiptronic por 44 mil e 900 apenas 44 mil e 900 manda agora o WhatsApp que está na sua tela este WhatsApp manda agora pois a loja hoje está aberta até o meio dia com as melhores ofertas e esperando por você na rua Blumenau vem para a Confia Auto Multimarcas mais uma super oferta e um da i30 este é completo com airbag ABS 2.0 GLS é o modelo o ano é 2011 por 32 mil e 900 apenas 32 mil e 900 mais uma super oferta Renault Logan Autentic 1.0 este é 2014 este tem direção mais ar quente por 28 mil e 800 apenas 28 mil e 800 agora para fechar as ofertas da Confia Auto Multimarcas que hoje está aberta até o meio dia nós preparamos para você esta Honda CB300R ela é emplacada o ano é 2015 com apenas 6 mil quilômetros rodados por 11 mil 690 só 11 mil 690 então quer trocar de carro ou quem sabe comprar uma moto vem para cá vem para a Confia Auto Multimarcas na rua Blumenau hoje a loja está aberta até o meio dia com as melhores ofertas esperando por você Carro B10 de volta Pomerode porque Pomerode tem Brick Motos e Veículos com as melhores ofertas para você quer uma moto vem para Brick Motos e Veículos quer um carro vem para Pomerode vem para Brick Motos e Veículos olha só a primeira super oferta eu tenho para você aqui no Brick Motos e Veículos esta Suzuki é uma GSX-R é uma mil cilindradas é uma SRAID edição especial do MotoGP o ano dela 2016 esta vem com ABS mais partida elétrica mais rodas de liga apenas 9 mil quilômetros rodados é uma edição especial do MotoGP vale a pena conferir por apenas 55 mil e 900 eu disse só 55 mil e 900 agora olha só esta Kawasaki é uma ZX-14 é uma Ninja 1.400 cilindradas esta tem partida elétrica rodas de liga leve mais ABS o ano é 2014 por 43 mil e 900 eu disse apenas 43 mil e 900 agora olha só que coisa linda esta Suzuki Vestron é uma 650 cilindradas o ano é 2013 esta vem com partida elétrica mais rodas de liga leve mais freio a disco por 25 mil e 900 apenas 25 mil e 900 carro Bendeza aqui no Brick Motos e Veículos loja de Pomerode quer uma moto vem para Brick Motos e Veículos vem para Pomerode quer um carro vem para o Brick Motos e Veículos aqui tem as melhores ofertas olha agora esta Honda é uma CTX-700 cilindradas o ano é 2014 com apenas 1.600 km rodados esta tem freios ABS mais partida elétrica rodas de liga leve por 29 mil e 900 eu disse 29 mil e 900 agora olha só as ofertas em automóveis do Brick Motos e Veículos a primeira é este Ford Ka 1.0 2013 com apenas 33 mil km rodados este tem ar condicionado este tem ar condicionado por 23 mil 490 apenas 23 mil 490 agora para fechar as ofertas do Brick Motos e Veículos loja de Pomerode nós preparamos para você este Hyundai HB20 este é um ponto zero é um Comfort com 22 mil km rodados com ar condicionado vidros mais ABS ele é completo o ano é 2016 por 39 mil e 800 eu disse apenas 39 mil e 800 então quer uma motocicleta vem para o Brick quer um carro Brick Motos e Veículos tem para você afinal de contas em Pomerode tem as melhores ofertas esperando por você pula a fogueira pula a fogueira vem para cá é uma raia de ofertas do programa Carro Bem 10 hoje na Carro Fácil a gigante do Iriniu aqui não tem pipoca nem pinhão mas tem ofertas de montão Fábio, bom dia bom dia tem ofertas de montão para esta semana pega o WhatsApp que está na sua tela e confira toda a nossa programação de ofertas para esta semana Fábio vale a pena não perder tempo e confere já a primeira oferta do Arraia aqui na Carro Fácil olha só a primeira oferta Livina S 1.6 esta é completo o ano dela 2014 tem ar direção hidráulica airbags e ABS de 36,900 por 31,900 eu disse apenas 31,900 agora olha só este Ford Focus este é 1.6 modelo hatch ele é completo com ar e direção o ano é 2009 neste uma pequena entrada mais parcelas de 529 regais só 529 regais agora olha só esta Mitsubishi é uma ASX 2.0 câmbio CVT o ano é 2011 de 49,900 por 45,900 apenas 45,900 agora olha só este CrossFox 1.6 ele é completo o ano é 2012 só 35,900 eu disse só 35,900 agora olha só este Peugeot 208 este é um Active 1.5 o ano é 2013 de 36,900 por apenas 31,900 só 31,900 é o arranhado de ofertas na Carrofácil a gigante do IDU manda agora o WhatsApp que está na sua tela este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas da Carrofácil mais uma super oferta Figate Línea este é um Absolute Dual Logic 1.82014 de 44,900 por 39,900 eu disse só 39,900 agora olha só que coisa linda este Corolla GLI 1.82011 de 42,900 por 37,900 só 37,900 agora para fechar as ofertas nós preparamos este Ford K modelo SE 1.0 completo é a cor do amor o ano é 2016 de 36,900 por 34,900 só 34,900 o arraiá de ofertas nesta semana vai ser uma loucura aqui Fabio é assim e aqui falou que viu no Ben 10 você escolhe transferência tanque cheio ou a primeira parcela família joenvilense para de se enganar e venha para a gigante do Iririu pelo menos tomar um café comigo fazer um test drive e comprar o seu novo carro corre para carro fácil agora e liga para o telefone que está na sua tela muito bem então não perde tempo e vem para cá afinal de contas as melhores ofertas estão aqui carro B10 de volta a Blumenau porque nós estamos na BR-470 km 54 na verdade bem perto do trevo da Mafisa é Vale Gautoshopping o melhor shopping de carros motos e serviços do Brasil quer trocar de carro ou quem sabe comprar uma moto então vem para Blumenau vem para o Vale Gautoshopping aqui você encontra as melhores lojas com ofertas incríveis shopping aberto de domingo a domingo isso mesmo é de domingo a domingo vale a pena você sair do norte catarinense e vir fazer um passeio a Blumenau para conhecer o Vale Gautoshopping olha só a primeira loja do Vale Gautoshopping deste domingo carro B10 agora aqui no Polfo Veículos que preparou para este domingo duas ofertas a primeira este Chevrolet Cruze LT 1.8 câmbio automático ano dele é 2016 este tem bancos em couro de 73.900 por 71.900 apenas 71.900 olha a segunda oferta agora do Polfo Veículos Chevrolet Onix LTZ este é 1.4 ele é completo com o MyLink o ano é 2013 de 39.000 por 37.500 eu disse só 37.500 carro B10 agora na Auto Blue Multimarcas que preparou para este domingo duas ofertas a primeira esta Toyota Hilux SRV é uma 4x4 câmbio automático ela é diesel o ano é 2014 por 128.900 apenas 128.900 segunda oferta da Auto Blue Multimarcas esta Chevrolet Tracker é uma 4x4 16 válvulas 2.0 com teto solar o ano dela é 2008 por 33.900 apenas 33.900 carro B10 agora na Vale 10 Multimarcas que preparou para o programa duas ofertas a primeira é este Citroën C4 Picasso 2.0 este é câmbio automático o ano dele é 2014 por 58.900 apenas 58.900 segunda oferta na Vale 10 Multimarcas este Volkswagen Jetta maravilhoso ele é um Comfortline 2.0 câmbio automático bancos em couro mais teto solar o ano dele é 2014 por 69.900 apenas 69.900 carro B10 agora na Automóvil Seminovos que preparou duas ofertas para o domingo a primeira este Ford Focus de LX é um 2.0 o único dono ele é completo o ano é 2012 por 37.000 apenas 37.000 segunda oferta na Automóvil Seminovos esta Mitsubishi TR4 é uma 4x4 com bancos em couro câmbio automático o ano é 2011 por 46.500 apenas 46.500 carro B10 agora no Boni Multimarcas que preparou duas ofertas a primeira este Toyota Corolla é um XEI câmbio automático bancos em couro 2015 é o ano de 76.900 por 68.000 apenas 68.000 segunda oferta do Boni Multimarcas este Honda Fit EX este é 1.5 com airbag bancos em couro ABS rodas de liga o ano é 2010 de 39.900 por 32.000 apenas 32.000 carro B10 agora na Vipcar Multimarcas que preparou duas ofertas para este domingo a primeira é este Toyota Corolla Altis este é top dos top bancos em couro tem a central multimídia o ano dele é 2014 por 67.900 apenas 67.900 segunda oferta da Vipcar Multimarcas este Kia Cerato é um SX3 câmbio automático com apenas 43.000 km rodados o ano é 2015 está impecável por 61.900 apenas 61.900 carro B10 agora na Top Car e a Top Car preparou duas ofertas a primeira este Audi A1 este é câmbio automático tem teto solar bancos em couro ABS airbag ele é completo o ano é 2012 por 53.900 apenas 53.900 segunda oferta da Top Car aqui do Vale de Auto Shopping esta Mitsubishi ASX 4x4 câmbio automático esta tem sensor de estacionamento ABS bancos em couro mais multimídia com GPS o ano é 2015 de 85.000 por 82.900 apenas 82.900 agora para fechar as ofertas das lojas que fazem parte do Vale Auto Shopping em Blumenau nós estamos na efetiva veículos e a efetiva veículos preparou duas ofertas para este domingo a primeira este Golf TSI 1.4 ele é completo com teto solar câmbio automático o ano é 2014 por 77.900 apenas 77.900 e a segunda oferta da efetiva veículos esta Hyundai Tucson câmbio automático bancos em couro é uma GLS 2.0 o ano é 2016 está impecável por 62.900 eu disse só 62.900 então quer trocar de carro quer comprar uma moto ou quem sabe quer fazer um grande negócio vem para cá vem para Blumenau porque Blumenau tem o Vale Auto Shopping o melhor shopping de carros motos e serviços do Brasil carro B10 de volta aqui em Blumenau porque estou na BR470 na verdade eu estou no quilômetro 57 estou no Claudio Camionetas quero uma camioneta vem para Blumenau vem para o Claudio Camionetas a maior variedade em camionetas na melhor negociação você encontra aqui olha só a primeira oferta do Claudio Camionetas loja de Blumenau nós preparamos para você este Audi Q3 2.0 este é câmbio automático bancos em couro interior caramelo é o modelo ambiguente tem controle de estabilidade o ano é 2015 5.000 regais abaixo da tabela FIP isto mesmo 5.000 regais abaixo da tabela FIP hoje você leva para a sua garagem por apenas 109.900 eu disse só 109.900 olha agora a segunda oferta do Claudio Camionetas 109.900 eu disse 109.900 manda agora o whatsapp que está na sua tela este whatsapp e entre em contato agora com a equipe de vendas do Claudio Camionetas loja de Blumenau mais uma super oferta Land Rover Land Rover Discovery 4 o ano dela 2011 esta é uma 3.0 SG esta está numa super oferta vale a pena conferir de 124.900 por apenas 114.900 eu disse só 114.900 é 10 10.000 regais abaixo da tabela FIP mais uma super oferta do Claudio Camionetas Toyota Hilux é uma SRV 3.0 câmbio automático o ano dela 2013 está maravilhosa por 114.900 eu disse 114.900 agora olha só que coisa linda esta S10 LTZ a diesel é uma 4x4 o ano dela 2016 com apenas 30.000 quilômetros rodados por 134.900 eu disse só 134.900 agora para fechar as ofertas do Claudio Camionetas loja de Blumenau nós preparamos para você esta Fiat Toro Vulcano é uma 4x4 a diesel o ano é 2017 com apenas 15.000 quilômetros rodados por 116.900 eu disse só 116.900 então quer comprar uma caminhoneta quer fazer um grande negócio vem para cá vem para Blumenau porque Blumenau tem Claudio Camionetas com as melhores ofertas esperando por você fechando a raiga de ofertas do programa Carro mas deste domingo eu estou aqui na Vox Volkswagen da 15 de novembro afinal de contas nesta semana na Vox Volkswagen da 15 de novembro não tem pipoca nem pinhão mas tem ofertas de montão vale a pena você vir para cá é o arraigado de ofertas com ofertas incríveis para você na linha zero quilômetro confere comigo a primeira tem o Voyage 1.6 Comfortline ele é completo de 54.990 por 49.990 só 49.990 na Vox Volkswagen da 15 de novembro nesta semana tem Fusca com 20 mil regais de bônus isto mesmo Fusca com 20 mil regais de bônus na Vox Volkswagen tem o novo Up 2018 onde você vai dar uma pequena entrada e taxa a partir de 0,99 taxa a partir de 0,99 nesta semana na linha zero quilômetro tem o Comfortline ele é completo com rodas com 4.500 regais de bônus isto mesmo com 4.500 regais de bônus e mais Fox Trendline de 46.990 por 41.990 41.990 mas na Vox Volkswagen da 15 de novembro além da linha zero quilômetro tem também os seminovos e nos seminovos olha só a primeira oferta Voyage 1.0 este é completo o ano é 2010 por 24.900 apenas 24.900 tem também este Up Turbo é o Move TSI 2016 por 42.900 42.900 manda agora o WhatsApp que está na sua tela este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Vox Volkswagen da 15 de novembro nesta semana tem o Volkswagen CC zero quilômetro emplacado por 138.900 isto mesmo é um zero quilômetro emplacado por 138.900 só 138.900 agora olha só este Celta é um Spirit 1.0 com apenas 46.000 quilômetros rodados o ano é 2010 por 16.900 só 16.900 agora para fechar as ofertas dos seminovos da Volkswagen nós preparamos para você esta Mitsubishi Pajero é uma TR4 é uma 4x4 câmbio automático o ano é 2011 por 45.900 eu disse só 45.900 então vem para cá vem para a Vox Volkswagen da 15 de novembro afinal de contas o arraiar de ofertas desta semana está imperdível caso você perdeu alguma de nossas ofertas acesse o nosso site é o carrobendez.com temos também a nossa página no Facebook é o programa Carro Bendez tudo isto porque o Carro Bendez vende muito mais no próximo domingo a gente volta aqui para a RIC TV Record afinal de contas todas as manhãs de domingo das 8h30 às 9h nós estamos aqui com as melhores ofertas esperando por você